Meus queridos, uma vez eu peguei e falei assim, o negócio é o seguinte, tem que contratar aí um pessoal mais novo pra trabalhar, né, e só colocar velhinho na obra não dá não, mas olha que nos dias de hoje que nós estamos vivendo, é só os velhinhos que estão mandando bala, viu, porque os jovens hoje em dia não querem mais nada. Olha só, vou mostrar uma coisa pra vocês, tem um senhorzinho aqui, quase 80 anos, olha só, o bichinho quase 80 anos mandando bala lá, tá vendo, olha lá, tá vendo, velhinho quase 80 anos trabalhando, aí você pega os novinhos pra querer trabalhar, os caras não querem não, só querem boa vida, mas os velhinhos já, tá vendo, tem coragem pra trabalhar. Então, hoje em dia estamos vivendo uma fase onde a gente está tendo que pegar os velhinhos mesmo pra estar trabalhando, porque os novinhos não querem nada, beleza? É isso aí, queridos.